Eu vou ensinar para vocês como é que faz para resolver aí o problema de memória do WhatsApp cheia, tá certo? Se o seu WhatsApp aí não tá funcionando, né? Você não tá conseguindo acessar as suas mensagens, você não tá conseguindo acessar o seu aplicativo. Galera, isso tem um jeito, viu, de gente selecionar esse problema. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é que faz para resolver, tá bom? Então fica comigo até o final que eu vou te ensinar aqui na prática como é que faz para resolver esse problema aí na memória cheia do seu WhatsApp, tá bom? Se você é novo aqui no nosso canal, peço para você já se inscrever aí, deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo se deu certo, tá bom? Ativa aí as notificações para não perder nenhum vídeo e a gente já vai logo para a dica para vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Bom, bom galera, primeiramente o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aí seu WhatsApp e vocês vão verificar aqui em gerenciamento de armazenamento onde é que tá o problema, tá? Abrindo aqui no seu WhatsApp já em armazenamento, vocês vão ver que aqui só tá sendo usado 1,2 GB de memória do WhatsApp, que é essa parte verdinha aqui, certo? Essa parte mais verdeada aqui, que vocês estão vendo, é onde tá sendo usado o WhatsApp. Essa aqui, galera, é a memória completa do dispositivo, tá bom? E aqui, essas que estão aqui em amarelo, né, amarelinho, são os aplicativos e outros itens que estão enchendo a memória. Então, veja que tem pouca coisa disponível aqui, viu? Me parece aqui que só tem 1,4 GB de memória, né, disponível, gente. Tá muito pouco espaço, né, só tem 1 GB, então tá muito cheio. Então, vamos descobrir o que tá fazendo que essa memória fique muito cheia e como resolver esse problema, tá bom? Então, bora lá. A gente vai precisar... Primeiramente, a gente vai vir aqui em arquivos ou pasta de arquivos. Você clica em interno, né, você vai clicar lá na parte internos e você vai procurar pela pasta WhatsApp, essa aqui. Você vai procurar por ela. Abrindo ela aqui, galera, vocês podem abrir essa primeira pasta que tem aqui algumas coisas aqui que não... São os backups, né, da... Acho que é mais ou menos isso que fala, é... Aí, do... Da memória, né, de uso, né, o que está sendo usado. E aqui embaixo é as datas de base, né, que são... Eu não sei me explicar muito bem o que é isso aqui não, galera, mas eu acho que deve ser alguma coisa... É, que... Que deixa registrado as conversas, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, vocês vão entrar aqui em... Mídia... Na pasta mídia, certo? É... Clicando aqui na pasta mídia, vocês vão procurar... Vocês vão procurar aqui... É... Essas pastas aqui, galera. Normalmente são essas pastas que enchem mais... É... A memória do seu celular, é essa aqui de vídeo, certo? Essa de vídeo, você clica... Aqui tem todos os vídeos que você envia... Tanto que você envia, como você recebe, tá? Tem dizendo aqui a data, se foi hoje, se foi ontem... Tem várias... Tem as datas... Tem essa partinha aqui também, que diz... Sete... Sete... Aqui são... Também são vídeos antigos, galera. Preste bem atenção. São vídeos antigos... Que... Com certeza você... Ou você já enviou... Ou você já recebeu. Então, às vezes você não sabe que esses vídeos... Você apaga... Pensa que... Na galeria... Pensa que ele sumiu de lá... E não. E aí continua a memória cheia. Então, são esses aqui os vilões... Que acabam aí... Ficando... Na memória... E enchendo a memória do seu celular, certo? Então, voltando aqui lá pra vídeo... Preste bem atenção. Essa pasta aqui... Sete... É... Traço dezessete, né? Tracinho também. E... Então, essa... É uma das pastas que enche memória. Você pode apagar isso aqui... Se você não quiser... Você verifica se tem algum vídeo importante... Logo... Tá bom? Aí você pode enviar daqui... Pra outra... Pro cartão de memória... Tá bom? Você verifica aí... Os vídeos que você quer. Se caso você não queira nenhum vídeo desse... Você pode... Vim aqui... Seleciona... E... Vai aqui na... Na... Na lixeirinha aqui em cima... E faz a exclusão. Exclui aí... O item selecionado. Tá bom? Então, eu vou excluir aqui... Que eu não estou usando nenhum desses vídeos. Depois, se eu quiser baixar novamente... É só ir lá no aplicativo... E baixar os vídeos que... Eu uso. Tá bom? Aqui vai apagar geral. Tá bom? É só clicar... E vai apagar automaticamente. Tá certo, pessoal? Agora vamos continuando aqui... Gente... Carregou. Tem várias imagens... Essas são as imagens que o pessoal me envia... Ou que eu envio. Tá bom? Tem essa aqui também... Do mesmo... Do mesmo... Que eu falei pra vocês. São imagens... Tanto que eu recebo... E imagens que eu envio. Até mesmo imagens... Do... Estátua de outras pessoas. Pessoal, preste bem atenção. Olha só. Olha só. Você clica aqui, ó. Ó. Aparece aqui, ó. São imagens... De... Outras... Outras... Pessoas... Do Whatsapp. A galera que gosta de... De ver muito... Status... Das outras pessoas. Preste bem atenção nessa dica que eu vou passar pra vocês. Galera, é o seguinte. Vocês que gostam de... De ver o... O status das outras pessoas. Aquela... Aquele vídeo. Aquela imagem... Que você carrega lá no... Olha... Olha o tanto, gente. De... De... De imagem... De vídeo que você carrega no status de outra pessoa. Fica no seu dispositivo. É isso mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Fica gravado no seu dispositivo. Por isso que a sua memória tá enchendo. Então... Não adianta ter um... Um montão de contato aí. Um monte de contato de pessoas que você nem conhece. Essa é uma dica que eu tenho pra vocês. Lógico. É... Não adianta você ter um montão de contato de outras pessoas que você nem conhece. E ficar vendo os status. Né? Doutras pessoas. E aqui vai ficar acumulando, gente. Vai ficar acumulando aí. Vai encher a memória do seu telefone. E... Constantemente pode dar algum problema futuramente. E você não conseguir mais acessar. Vai ficar travando muito. Tá bom? Então... Essa é uma dica que eu tenho pra vocês aqui. Tá bom? Tá bom? Então... Isso aí é bom pra vocês que gostam de jogar também. Preste bem atenção na hora de vocês acessarem aí essa função. Tá bom? Então vocês podem vir aqui. Aí vocês apagam tudo isso aqui. Também você pode vir aqui nessa pasta WhatsApp Voice Notes. Aqui são as... A nota de voz. Né? Isso fica tudo gravado aqui, gente. Tem muita conversa. Tem as datas. Se você quiser escolher. É importante. Pode ser importante pra você. Mas... Se o seu telefone for bom de memória, né? Deixa aí, então. Deixa a memória. E as conversas aqui pra não apagar. Tá bom? Galera, apaga também essas partezinhas aqui, ó. O WhatsApp Animete. Acho que é isso. Eu não sei falar inglês. É GIFs. Aqui são aquelas... Aquelas... É... Figurinhas animadas, né? Que o pessoal manda pra vocês, né? Que... Ó... Animada assim, ó. É mais ou menos isso. Tá bom? Que eles mandam. E fica também aqui gravado, ó. Você pode apagar isso aqui, ó. Apaga isso aqui também. Que às vezes fica enchendo muita memória. Galera, essas figurinhas também aqui, ó. Isso aqui, essa pasta aqui. É WhatsApp Stakes. Eu não sei, gente. Eu sou ruim de inglês pra caramba, tá bom? Você vem aqui, ó. Apaga isso aqui também. Porque vai... É... Liberar mais memória. E aqui também é a pasta documentos. Você pode... Se tiver algum documento importante, você deixa, claro. Apaga o que você quer. E com certeza vai liberar mais memória. Agora, voltando aqui, gente. Você pode sair da página... É... Da pasta WhatsApp. E você vem aqui na pasta... Deixa eu voltar aqui. Você vem aqui em interno. E você vai procurar pela pasta... Que tem o nome Android. Olha só. Android. Aí tem um traço. Quatro. Vocês vão vir aqui nessa pasta. E vão procurar aqui pela... 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 Essa pasta aqui. Mídia. Aqui, galera. Também tem... É... Tem várias pastas. Fica armazenada algumas coisas... Que você usa aí no seu dispositivo. Então, o que eu indico pra vocês? Você vem aqui na pasta... É... De... É... De mídia. E apaga ela. Tá bom? Apaga ela. Que pronto. Que vai sumir tudo aquilo que... Fica no seu celular. Como fosse... Como fosse lixo eletrônico, né? É mais ou menos isso. Faz um descarte aí, galera. Que vai liberar mais memória. Vamos ver se liberou mais memória. Olha só. Tanto de memória... Mais de 2 gigas. Mais de 2 gigas de memória liberada. Olha. 2,17 gigas de memória liberada. Lembra que lá no comecinho tava 1 giga, né? Olha só como aumentou bastante, né? Só a gente fazendo essas pequenas... É... Compartilha pra seus amigos... É... Deixa seu like aqui... Comenta aqui abaixo... Se você não for inscrito no nosso canal... Se inscreve aí, tá bom? E que a gente vai trazer vários vídeos... Com muitas dicas como essas pra vocês... Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí